Música Bem vindos a mais chupada do PSPCA No programa de hoje eu vou falar sobre o Dylan Dog A série clássica dele As edições número 12 e 13 Coração de Johnny e Caminho da Vida Duas edições bem recentes As mais recentes que a Mythos lançou Aqui no Brasil Que traz histórias tanto da edição número 121 127 Que é o Coração de Johnny Quanto da edição 281 Quer dizer, a primeira A Coração de Johnny Ela foi lançada na Itália em abril de 1997 E o Caminho da Vida Foi lançada em fevereiro de 2010 Na edição número 281 Que dá Mais de 10 anos de diferença Uma da outra Ainda assim é a série clássica Porque a série que a gente Chama de Moderna Ela vem a partir De 2015 Que é a edição Tô dizendo de alguma coisa E agora Assistam o vídeo Da série Da série Mais Moderna Que lá eu vou lembrar que número Que a gente tá falando Mas eu quero falar Da parte clássica Dessas edições número 12 e 13 E vamos começar com Coração de Johnny E ela tem roteiros Do Tiziano Sclave Com desenhos do Gian Piero Casertano A Coração de Johnny Ela tem Uma pegada Bem importante Ela é Ela é um dos clássicos Do Dilan Dog Por trabalhar Por dar continuidade A uma das histórias clássicas Do Dilan Dog Que é a Johnny Freak Essa aqui É a Johnny Freak Ela foi lançada Na Itália Na edição Número 83 Aqui ainda tinha Os desenhos Do Ângelo Stano E Bem Isso aí foi 1993 Uma revista Muito legal Que eu já falei Já mencionei aqui Num vídeo Há uns Dois anos atrás Vai contar a história De um garoto Que não tem as pernas A gente descobre Ele foge De uma casa Que acaba pegando fogo E aí a gente descobre Que ele É quase que um banco De órgãos vivo Para o irmão dele Mais velho Que tem vários problemas De saúde É uma história Bem Bem pesada Até Existe esse Fantástico Esse roteiro fantástico Do Do Dilan Dog Mas Ela distorce um pouco Das histórias Que a gente está acostumado A ler Do personagem Aqui a pegada É muito mais Muito mais Dark Dilan Dog Inclusive Salva o garoto E tem uma Um relacionamento Com uma enfermeira Que vai aparecer Nessa primeira Nessa edição Do Coração de Johnny E no fim A história termina De uma forma Bem trágica Essa coleção Que eu estou mostrando Ela nem é no formato Italiano Nem no formatinho Que a Mintz Publicava Dá para perceber É um formato Bem paraguaio Que a Conrad lançou Foram seis edições Que a Conrad lançou Lá no início No início Justamente No ano 2000 Referente a uma série Que a Dark Horse De um autor Que é emblemático Nos quadrinhos E na Mintz Em especial Mas Ela tem problemas De tradução Bem chatinhos O texto é meio Truncado Na leitura E isso principalmente Porque é uma Tradução de segunda mão O pessoal Que fez a tradução Aqui na Conrad Ele pegou Não do original Mas da versão Americana Então fez uma Tradução secundária Então tem um texto Meio truncado E é uma revista Que vale a pena A Mythos Trazer Publicar de volta Na verdade Acho que toda coleção Dessa Da Conrad Vale a pena trazer Porque é uma coleção Que a Dark Horse Tinha preparado Com histórias Do Tiziano Esclave E histórias Muito importantes Muito boas Do personagem Que era para lançar O personagem Nos Estados Unidos Não deu muito certo Enfim Não estou falando Sobre o Johnny Freak E nem sobre Essa coleção Da Conrad Se vocês quiserem Entram na Procurem aqui No canal Eu falei Das três primeiras edições Já Tenho que falar Das outras três Mas está meio Atropelado E faz dois anos Que eu estou devendo O final Da coleção Da Conrad Que eu tenho Só Não li aqui Para fazer um vídeo Enfim Essa revista Marcou Os leitores italianos Teve vários Relançamentos Dela No mercado italiano E aqui no Brasil A única vez Que foi publicada Foi pela Conrad E agora A gente retorna Essa história Com o coração De Johnny Que Em determinado momento Alguns anos Depois Da primeira Da Johnny Freak A gente Descobre Que talvez O Johnny Tenha voltado Mas com Um sentimento Um pouco mais Assassino Do que ele tinha Antes Primeira Logo na apresentação Da história A gente vê a morte Da enfermeira Que tinha ajudado ele Na primeira Na primeira história E aí ele volta E a gente não sabe Uma série de crimes Isso ocorre A gente não sabe Se é um imitador Se é um fantasma Se é um zumbi O que está acontecendo O Dylan Dog Isso afeta bastante O Dylan Dog Que gostava do garoto Ele vai começar A investigar Todas as pessoas À volta dele Percebem o quanto Ele está abalado Por essa investigação Então o esclave Que já não era Mais o roteirista Do Dylan Dog Ele voltou Justamente Para essa história Nessa época Aqui de 1997 Ele vai Voltar Aquela atenção Do Johnny Freak Que a gente teve Na primeira Na primeira história Uma trama de legado E vingança Que a gente presencia Uma perversão Muito bem trabalhada Da figura Que já era Da figura original Que já era fantástica É Poxa Essa Eu sempre falo Das histórias Eu gosto bastante Do Dylan Dog As histórias da Bonini Em geral Elas me conquistam Muito fácil Mas essa Coração de Johnny Ela me pegou Me deu uma rasteira Bem Bem impactante Porque a gente sente Toda essa Essa tensão Esse drama Esse drama Do Do Dylan Dog Em relação Ao Johnny A tudo que ele passou Com o Johnny Nessa história Pregressa Uma história Que se você ler Tiver lido Em algum momento Vai ajudar Vai ajudar A ambientar A entrar No No personagem Mas se vocês não leram O texto Introdutório Tem sempre um texto Introdutório Nas revistas Da Bonelli Quanto essa página Que mostra Uma reportagem Da morte Do Johnny Que vai basicamente Resumir O que foi A história De Johnny Freak Ela já Traz os elementos Suficientes Elementos suficientes Para a gente Entender o que está acontecendo Muito interessante Vale bastante A pena E aí a gente Parte Para 97 A gente vai para 2010 São 13 anos depois O caminho da vida Com essa capa Muito bacana Do Ângelo Estano Extremamente emblemática E significativa Para a metáfora De ciclo da vida Que a história O caminho da vida O próprio título Já indica Ele quer mostrar O desenhista Ele vai Trazer Esses Elementos Até o surrealismo Do Maurits Escher E essa escada Que transporta a gente Para o infinito Sem fins E sem inícios Na verdade A gente pode até chamar Que são eternos Inícios e fins Para contar a história Do Solomon Grand E eu não estou falando Do Solomon Grand Do universo DC Esse personagem Ele é uma figura mitológica Norte-americana Que a primeira Aparição Do Desse Solomon Grand Veio Um daquelas Quimas Folclóricas Para ensinar As crianças Os dias da semana Que fala sobre O Solomon Grand Que nasceu Numa segunda-feira Foi batizado Numa terça Casou-se Numa quarta Ficou doente Numa quinta Ficou pior Numa sexta Morreu no sábado E foi enterrado No domingo É infantil É uma coisa infantil E ela é uma Uma cantiga Do século XIX Pelo menos O primeiro registro Escrito Ele vem no século XIX Pelo James Orchard Hollywood Hollywell Em 1842 Provavelmente Ela é bem anterior A isso E ela foi trazida Por tradição oral Até ser registrada Em 1842 Mas essa rima folclórica Que representa Até uma ameaça Para as crianças Que elas têm Que obedecer Uma certa hierarquia Uma certa Continuidade Da sua vida Ela vai inspirar Nos anos Quarenta Acho que foi Eu anotei aqui Em 1949 Quando o Solomon Grand Se transforma Num vilão Das histórias Do Lanterna Verde Mas no caso O Solomon Grand Do Lanterna Verde Que depois É um personagem Da DC E acho que Um dos principais Vilões Do Batman É um Praticamente Um zumbi Que morre Na segunda-feira E ressuscita Não Que nasce Na segunda-feira Morre no domingo E ele Tem Quase que Uma invulnerabilidade Super força Mas A história Desse Solomon Grand Da DC Tá ligada A um pântano De Gotham E o personagem Ele é um Antes de morrer Ele foi um Gangster Aqui não Aqui a gente tem O Solomon Grand Como Uma figura Mítica Que tá por trás Inspirando A figura Bizarra Fantástica Do Dylan Dog Vai Vamos lá Sem mais Delongas O texto O texto é do Alessandro Bilota Com desenhos Do Giovanni Fregueri Aqui a gente Começa Com essa cantiga Super singela Do Solomon Grand Que nasceu Na segunda-feira E foi morrer No sábado Para ser enterrado No domingo Com desenhos Bonitinhos E tal E tal E aí A gente passa Para a história Efetivamente Com um casamento Que tá ocorrendo Numa quarta-feira E um cara Fortão Jovem Mas forte Entra na igreja Ninguém sabe O que tá acontecendo Ele clama Pela noiva Chamando ela De um nome Que não é o mesmo Nome da noiva Mas na loucura Isso não importa muito Acaba matando Algumas pessoas Inclusive o noivo Amassando a cabeça Do noivo Não é uma das imagens Mais interessantes Mas quem vê O Game of Thrones Deve ter isso Marcado Para o resto Da sua vida Na sua cabeça E quem tá nessa Como era uma policial Que tava No casamento Uma policial Com o filho De um gangster O Dylan Dog Conhecia Então ele Tá nesse casamento Também E a partir daí Que ele começa A fazer a investigação Do que que aconteceu De quem que é essa pessoa E tal O pai Do noivo Ele Aciona seus contatos Pra ir atrás Desse Solomon Grande Pra recuperar A noiva E pra matar O cara Efetivamente Enquanto Dylan Dog Desenvolve A sua pesquisa Ver o que que tá acontecendo Quem que é essa pessoa E Inclusive a parte Que pode ser Sobrenatural Sobre esse personagem Por que que ocorre Um tal de Solomon Grande Na terça-feira Tinha invadido Uma escola E Causado problemas Numa escola Segundo as imagens Não era a mesma pessoa Era um cara Grandão Mas muito mais novo Embora parecido Talvez da mesma família Um dia antes Numa segunda-feira Algumas pessoas Morreram no necrotério Como se um corpo Tivesse levantado Um corpo ainda mais jovem Tivesse levantado E matado todo mundo A próxima dica Seria Que na Quinta-feira Na quinta Ele fica doente Mas como que ele fica doente? Bem O Dylan Dog Vai investigar isso E é isso que vai dar O desenvolvimento Da história Aqui a gente já tá Numa Numa edição avançada Do Do Dylan Dog Já estamos em 2010 Número 200 E tanto Da série mensal Então O Bloch Ele é Bastante Ele aceita bastante As coisas que Os problemas A fantasia Que o Dylan Dog Propõe Que tá ocorrendo Então ele Dá brecha Ele dá Liberdade Pra investigação Do Dylan Dog Até que isso Se revela Pro leitor E pros Pros próprios personagens O que que tá acontecendo Também uma história Bem Bem legal Como eu disse Me chamou a atenção Inicialmente Por causa dessa relação Que eu tenho Com o universo DC Com o vilão Do universo DC Do Lanterna Verde Do Batman e tal Mas que é um Personagem folclórico Que eu já vi Em filmes de terror Eu não lembro exatamente Que filme que era Mas inclusive No Supernatural Tem uma passagem Falando desse Desse Solomon Grand Sempre associado A algum tipo De zumbi Afinal É um morto Que ressuscita Mas é A primeira vez Que eu vejo Nessa versão Em quadrinhos Outra história Que eu gostei Afinal Gostei das duas Dylan Dog Série clássica E eu quero saber De vocês Se vocês leram Essas histórias Se vocês não leram Se vocês conhecem O Johnny Freak Se vocês viram O meu vídeo Sobre o Johnny Freak Converso Coloca nos comentários A gente conversa Comentários Curtam o vídeo Assine o canal Assine o seu De banca Mas principalmente Para mim Na Amazon Então se vocês quiserem Comprar essas revistas Comprem pela Amazon Acesse o link Que está No descritivo Do vídeo Vai dar direto Para o site Da Amazon Lá vocês fazem Compra sobre qualquer Qualquer coisa Especificamente Dylan Dog No caso desse vídeo E normalmente Tem desconto Então o teste Sai mais barato Comprem lá Vai ajudar Bastante o canal E é isso A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrilhos Tchau